Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como bloquear chamadas indesejadas de spam no seu Moto G24. Primeiro passo, a gente vai entrar no ícone de fazer as ligações, se aparecer o teclado você clica aqui e tira ele, clicamos nos três pontinhos ali em cima e descemos até a opção de configurações. Aqui então você vai até o identificador de chamada de spam, essas opções que vai estar desativada você ativa as duas. Voltamos pra trás e agora você vai até a opção de números bloqueados. Aqui essa opção de desconhecidos vai estar desativada, você ativa ela e basicamente esse foi o vídeo. Se eu te ajudei, por favor não esqueça do like, deixe o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento do YouTube. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.